Agasalho de frio do Sorim, calção de treino do Batistuta e até o uniforme oficial usado pelo Messi, jogador que hoje é considerado o melhor do mundo. Sérgio guarda as 36 camisas que ganhou dos jogadores argentinos como se fossem relíquias. O mineiro que há sete meses se mudou para Goiás é um legítimo torcedor do time dos hermanos. O brasileiro já chegou a ser recebido na casa rosada pelo presidente Carlos Menem. E imaginem só, como representante da torcida argentina no Brasil. Eu amo o país que eu moro, eu não aceito que falem mal do Brasil em lugar nenhum, mas quando se trata de futebol, aí não... O empresário pede para mostrar algumas fotos desta paixão e quando a tela do computador abre... Não tem medo de ser chamado de traíra? Não, não precisa traíra, eu moro num país democrático. Vocês aí de casa devem estar tão abismados quanto a nossa equipe de reportagem. Como que um brasileiro pode ter tanto amor assim pela seleção da Argentina? Vem da infância, porque a minha bisavó, ela era argentina. E isso veio com o passar do tempo. Minha mãe conta que eu nunca consegui assistir um jogo da seleção brasileira. Como todo torcedor marrento de La Bombonera, antes que a entrevista encerrasse, Sérgio ainda me fez um pedido. Agora imagine só qual. Eu acho que você deveria até vestir uma camisa da Argentina. Sérgio me lançou o desafio, mas ó, não, 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 não vou vestir não, viu? Não tem jeito, o país é democrático, mas minha seleção é a brasileira. Não tem jeito. Obrigado.